Eu sei de tudo, Maya. Sabe? Sabe o quê? Mirage. Não é filho de Raj. Surya. É filho do Dalit. Kali. Kali! É filho do Dalit, Maya. Tchuccaro! Tchuccaro! Não fale mais, Surya. Kali! Lucas, fulha de uma vez com todas! Surya! Sai, Maya! Surya! Surya! Alça! Alça! Arya, babá! Era tudo mentira. É mentira. Como da primeira vez, você não está esperando ninguém. Não está esperando filho nenhum. Quem é você para chamar alguém de falsa? Diga, Maya. Você enganou o Raj. Você enganou a família toda. E ia enganar o resto da vida se eu não descobrisse. Tira! Mentira! Tudo que você diz é mentira. Você está tentando jogar uma pedrinha no meu caminho para ver se eu tropeço de uma vez. Não é surar, Eva. É mentira. Pacha! Mói de ódio de mim desde que eu botei os pés nessa casa. Mói de inveja porque eu tive filho homem e você não deve. Um Dalitzinho? Eu tenho inveja de você porque você tem um Dalitzinho como filho. Prove. Prove o que você está dizendo. Porque eu posso provar que essa barriga é falsa! Espere, Maya. Espere Raj conversar com o pai e com a mãe de Chivane porque eles sabem de tudo. Acabei de dividir o encontro com a mãe de Chivane. Mentira. É mentira. Pergunte você a ela. Se a avó, aqui está o cartão. Ligue para ela. Ligue, Maya. Pergunte. Pacha! Pacha! Espere Raj descobrir. Espere meu sogro descobrir que o neto que ele tanto ama não é um comerciante. É um Dalit. Espere para ver o que ele faz com você. Espere para ver se seu pai te aceita de volta em casa. Espere você. Espere meu sogro e seu marido saberem que essa barriga é de mentira. Que você está rindo de todos eles. E Anfar. O meu. O meu. Dita, Rick. O que é isso? O que é que está acontecendo? O que é isso? Desculpe, o que é que gritaria? Idira, o que gritaria é essa? O meu. Está chegando de novo. Como dois búfalos. O que é isso? Raj, anda. Vocês não conseguem controlar suas esposas? Que espécie de marido são vocês? Aribaba. O que é isso? Uma falsa. Aribaba. Não merece, não merece, não merece, proteção de nenhum dos teus. Aribaba. Chocaram as duas. O que é que está acontecendo aqui? Hã? Vocês querem ser devolvidas? Hã? As duas? Se vocês duas querem ser tratadas como búfalos, vão ser tratadas como búfalos, hã? O que está acontecendo aqui? Você está bem? De que? O que ela te fez, Súria? Sogra. Mas desculpe, foi... Foi um rompante de nós duas. Aribaba. Vocês não vão trazer essa energia de guerra para dentro da nossa casa. Está tudo bem, amante. É bom que esteja mesmo. Para o bem das duas, hã? Tique. Tchau, Lô. Venha. Não, marido. Me deixa aqui. Vou levantar agora. Você está sentindo alguma coisa? Diga, Súria. Não esconda nada de mim. Não. É o bebê. Ele está agitado, é isso? Tique. Ele vai se acalmar. Só me. Me deixe solinho um pouco. Tchau, Lô. Vamos deixar a Súria sozinha. O que vocês discutiram, Súria? Ela não gosta de mim, marido. Não acredite em nada do que ela disser contra mim. Ela não quer que nosso filho nasça. Mas ele vai nascer, Súria. Ela não pode mudar isso. Ele vai nascer. É? E aí?